Bom, senhores, então vamos recapitular. A gente chegou à conclusão, juntos, que o carro perfeito, ele é equipado com um motor turbo, ele tem um câmbio manual, ele é de dois lugares, tração traseira, motor central traseiro, tem asas de gaivota e pesa menos que um Fórmula 1. Aí você me pergunta, bom, então o carro perfeito não existe. Que tipo de carro no mundo que tem todas essas configurações num só pacote? E aí eu respondo, você está errado, esse carro existe e nós compramos ele. Estamos aqui em 1994 no mercado doméstico japonês e o nome desse carro é Autozan AZ1. E aí você me pergunta, um o quê? Bom, então vamos lá, senhores. Estamos aqui em Houston, Texas, na terra das caminhonetes gigantescas da F350, cabine dupla com caçamba estendida, V8 Supercharger, nesses estacionamentos gigantescos sem nenhum carro, ao lado de McDonald's com Tribe Truths. Enfim, o oposto de tudo que esse carro significa. Mas lembrando que nós viemos até aqui para buscar esse carro, porque a gente está gravando o nosso primeiro especial, Em Busca do Carro Perfeito. E esse é um candidato a essa busca do Santo Graal, que a gente vai começar a mostrar para vocês aqui no canal, se tudo der certo, obviamente. Começando pelo Autozan AZ1. Aí você me pergunta, o que é um Autozan? Autozan é uma subdivisão de uma grande fabricante de carros japonesa chamada Mazda, conhecida por carros icônicos como o Miata e a linha RX, RX-7, RX-8, e também conhecida pelos motores Zwenkos, ou os Rotary Engines, que fizeram muito sucesso no século passado. E no final, a Autozan é a subdivisão da Mazda responsável por vender os carros de entrada, os verdadeiros carros de entrada, no caso, alguns Autozan. O AZ1 foi o maior sucesso dessa divisão chamada Autozan, mas, na verdade, ele mesmo sendo o maior sucesso, ele foi um fracasso de vendas. Mas para explicar tudo isso, a gente tem que voltar lá para 1990, e, na verdade, até um pouquinho antes, para o final da Segunda Guerra, para eu explicar o que era um carro de entrada japonês, que tinha um nome específico, um K-Car. Então, a gente está no final da Segunda Guerra, os Estados Unidos dominam toda a questão de economia interna do Japão, inclusive as fábricas, as grandes grupos que eram antigas famílias, então o grupo Suzuki, o grupo Subaru, e foram esses grupos que foram responsáveis por reindustrializar toda a indústria e o parque industrial de produção e de bens de consumo dentro do Japão, que estavam em ruínas, basicamente, por causa da guerra. E percebeu-se que ali, nas décadas de 1950, o poder aquisitivo das famílias ainda era muito reduzido, e o dinheiro disponível, os bens, os poucos recursos que as famílias tinham naquela época para comprar se resumiam a pequenas bicicletas, no máximo uma motocicleta, certo? Então, a gente está falando de um veículo barato, leve, com motor de baixa cilindrada. Bom, o governo percebeu isso, mas percebeu que carros são muito mais práticos que motocicletas e resolveu, com uma espécie de incentivo e subsídio, né? A criar uma nova categoria de carros, que não existia no mundo inteiro, seria uma categoria de carros de entrada, de carros leves, certo? Ou K-Cars, K-E-I, que se escreve que, em teoria, seria leve em japonês, certo? E aí, criam-se esses carros com motores extremamente pequenos, de 150 cilindradas, mas com quatro rodas, e não duas rodas, e um teto, e um ovo, né? E talvez nos anos 50, os mais famosos foi o Suzuki Suzulite e o Subaru 360. Dois carros minúsculos, micro, né? Que inauguraram esse novo segmento de Japão, que também era conhecido por ter toda a estrutura das suas cidades também, com ruas pequenas, justamente o oposto do que a gente tem aqui nos Estados Unidos, né? Então, vielinhas, ruas muito pequenas, casas de tamanhos reduzidos, e os K-Cars, além de ser muito baratos, eram muito práticos, né? Para esse cenário de reconstrução do Japão. Bom, aí a gente pula para 1990, o resultado de todo esse processo de industrialização que começou lá no pós-guerra, e chega no auge, no ápice da economia japonesa, dos anos 90, certo? A gente estava falando aqui da época do Super Nintendo, do Tamagotchi, do Evangelion, e dos K-Cars da década de 90, a década gloriosa dos carros. Eu já venho falando isso há muito tempo aqui no canal. Só que naquela época, a gente não tinha o Suzulite nem o Subaru 360. Na verdade, eram outros os representantes dos K-Cars que a gente tinha lá na década de 90. Bom, em 1990, os principais concorrentes do Azeon, e muito mais bem-sucedidos, venderam 5, 6, 7 vezes mais, foram principalmente o da Honda, o Honda Beat, que eram famosos por ser um roadster com bancos de zebra, né? E também o próprio Suzuki Caputino, que era um outro K-Car cabriolet, com a capota removível ali de lona, né? E nessa época, os K-Cars, a legislação dos K-Cars, que dava os subsídios, né? E os incentivos para o carro ser produzido, tinha algumas restrições também, né? Não eram só benesses, eram algumas restrições, principalmente na parte de dimensões do carro, na cilindrada. Na década de 90, a gente sai das 550 cilindradas e passa para as 660 cilindradas. E a potência do carro também, limitado lá os seus, por volta dos 66, 65 cavalos de potência do motor, certo? Essas eram os principais regulamentos, existiam alguns outros em termos de desempenho, mas acho que isso define muito bem o que era um K-Car lá na década de 90. E como eu disse, o Honda Beach e o Suzuki Caputino venderam muito, 7 vezes mais do que vendeu aqui o nosso AutoZen. A gente estava falando lá por volta de um carro, os dois concorrentes custavam, por volta assim, dos seus 10 mil dólares, vinha o Honda mais barato, depois o Caputino por volta de 11, e o Mazda AZ1, ele custava lá por volta de 12.400 dólares, né? Então por volta de 20% a mais e vendeu muito pouco, nem 4 mil unidades no total. Mas ao contrário do Beach, do Caputino, que eram carros basicamente cabriolês de dois lugares, mas com motor dianteiro, tração traseira, o Mazda AZ1 ou o AutoZen AZ1 era muito mais parecido com o nosso conceito de carro perfeito, certo? Ao invés de ser cabriolê, ele tinha as portas asa de gaivota. Ao invés de ser um motor dianteiro, ele tinha o motor traseiro central. E esses pequenos detalhes trazem a diferença, tanto de colecionabilidade, de valorização do AZ1, tanto pela essa configuração, quanto pela própria raridade dele. Enfim, o AutoZen foi um fracasso de vendas, mas um sucesso em termos de desempenho e raridade, certo? Então vamos começar falando aqui, talvez pela dianteira, como sempre. Vale lembrar também que o nosso Mazda AZ1, ou AutoZen AZ1, ele está com um kit especial. O que vocês veem geralmente é todos os K-Cars trabalhando com linhas mais lúdicas, mas voltadas para uma brincadeira. Pelo óbvio tamanho e proporções dos carros, super reduzida, as rodas, enfim. Mas a Mazda tinha um kit para esses carros, que trazia um lado um pouco mais esportivo. E a gente vê aqui a inspiração, tanto nessa parte dos para-choques, que é especial no Mazda Speed, no kit do AZ1 com o Mazda Speed, onde a gente tem esse para-choque que lembra o próprio para-choque do Nissan Skyline R34. As linhas lembram um pouco, seria um para-choque da concorrência da Nissan, mas a gente tem aqui esse ressalto aqui no pisca dianteiro, e aqui também a luz de cidade, e aqui embaixo nós temos um duto, que seria um duto de condução dos freios, apesar que no nosso AutoZen é só um buraco hoje. E aqui na frente também a gente tem uma captação para um gigantesco condensador. O ar-condicionado desse carro, esse carro tem ar-condicionado. E o ar-condicionado desse carro, ele é muito bom. E aí depois aqui, logo acima dessa frente super pequena, nós temos, primeiro, vale lembrar que esse carro, ele sempre teve, a Mazda quando desenhou, o Tichichico, Toshico, Ticochico, Tichichico. Espera aí, Toshihico. O Toshihico, quando ele desenhou, ele tinha inspirações e mais em carros esportivos também. E esse carro, num dos protótipos, chegou a ter faróis escamoteáveis. Só foi no protótipo. Era o que estava faltando para o carro perfeito. Mas enfim, a gente tem aqui esses olhos pequenos, parece um Pokémon olhando aqui na parte da dianteira, mas o nosso kit Mazda Speed, além aqui na dianteira dessa modificação no para-choque, que é bem mais parrudo e um pouco mais esportivo, nós também temos um outro capô, que nesse caso é feito de fibra de vidro. E a gente tem a modificação da captação de ar aqui dianteira, desse duto, que originalmente no AZ1 ele é assimétrico, ele vem aqui para o lado esquerdo. Essa daqui não é uma captação de ar por motor, para nenhum radiador, na verdade, para a ventilação, para a circulação do ar lá no habitáculo, na cabine. E no kit Mazda Speed eles trazem esse duto bem maior, com uma captação mais simétrica, no meio do próprio capô. E, bom, a gente tem aqui, que nem eu disse, uma cara, uma frente de anime, de Pokémon, eu diria, ou de algum personagem aí, de algum desses animes aí de época, que fizeram muito sucesso, assim como esse carro também. Enfim, aqui na frente a gente não tem o motor, a gente tem uma espécie de compartimento, que também não é um porta-malas. Vamos abrir e eu explico. E você acha que a Galhardo era baixa, né? Essa aqui é mais baixa ainda. Capozinho super leve, dá para ver aqui, fibra de vidro, dá para ver aquela captação, que entra aqui nessa parte, para a ventilação da cabine. Tem um só limpador de para-brisa e a vareta é desse lado. E tem várias coisas acontecendo. Primeiro, você percebe que aqui seria um espaço, a gente tem uma altura pequena, mas é um espaço suficiente para um step. A gente tem até o formato arredondado aqui desse painel, que está escondendo alguns radiadores aqui embaixo, condensador, etc. E, na verdade, esse era o espaço original para ser guardado o step, mas eles perceberam que quando o carro batia, o step ia parar lá dentro da cabine. Era uma massa solta, né? Que dependendo da velocidade que você estava, estava com bastante inércia, né? E aí, enfim, para evitar matar os próprios passageiros e o motorista, eles deslocaram o step depois que o carro já estava sendo fabricado lá para dentro do habitáculo, certo? A gente vai mostrar isso mais para frente. Mas aqui, ainda assim, a gente tem lá o próprio macaco, que está com o processo de galvanização aqui com o níquel dourado, enfim. A gente tem essa daqui, essa daqui, na verdade, é a manivela, né? Para o próprio macaco. E a gente tem alguns itens que chamam muito a atenção desse carro. Primeiro, o próprio reservatório aqui com o cilindro mestre, desse tamanhinho, né? A gente tem as linhas individuais aqui indo para cada um dos lados. E chama a atenção que o fluido aqui do nosso AutoZé está bem clarinho. Passou recentemente por um serviço. Depois, aqui ainda, a gente tem o minúsculo reservatório do limpador do para-brisa, que também está relativamente com plástico branco, né? A gente consegue ver. E a gente tem lá um fluido com uma espécie de detergente lá dentro. É super pequenininho para esse único esguicho que a gente tem aqui, que está passando aqui por essa mangueira. Depois, isso daqui é um secador do filtro do ar-condicionado, da parte lá do gás e do fluido, na verdade. E se a gente tirar essa capinha aqui, revela-se que na ponta do parafuso aqui da haste do amortecedor, nós temos alguns números. O número 1, 2, 3 e 4 e uma bolinha. O que corresponde a um possível sistema de ajuste de carga dos amortecedores aqui na dianteira desse carro. Então, a gente vê que o carro tem em alguns dos setores dele algumas configurações voltadas mais para a dinâmica, para mais esportividade, que sempre foi o foco do AZ1, um único K-Car com esse objetivo de ser mais próximo do carro perfeito. Mas não é só aqui na dianteira, é na lateral também. Aí aqui na lateral, as proporções do carro ficam bem evidentes. Comigo do lado, eu tenho ali 1,67m e o carro assim é minúsculo. E a gente primeiro percebe aquilo que eu falei no primeiro vídeo, a própria linha que a gente tem aqui da parte frontal do carro, que é uma linha única, da tampa e do próprio para-brisa com aquela silhueta de carros de Le Mans, carros com pouco arrasta aerodinâmica na dianteira, mas com uns detalhes mais lúdicos, como o próprio ressalto aqui da linha do farol, essa mistura de Pokémon com Ferrari. Depois, continuando, a gente percebe que o carro em si está todo construído ao redor dessa bolha que é o habitáculo, uma espécie de estufa, daí dá uma olhada aqui na proporção da roda. A gente está falando de uma roda aro 13, certo? Mas esse carro, se ele tivesse as proporções originais, seria o equivalente a um aro 18, 19 para o restante do carro. E ainda assim, a gente está falando de um carro com um pneu esportivo, a gente está falando de um Toyo aqui, 155, 65, 13 com índice S de velocidade. A velocidade aqui é limitada originalmente a 140 km por hora. Mas, enfim, depois eu falo isso. Mas aqui, essa roda, o desenho dessa roda, ela é o desenho do kit Mazda Speed, o kit estético e mecânico, que tem essa roda com essa espécie de ralo aqui, central, que nesse carro ainda está pintado de dourado. Vermelho e dourado, uma configuração muito clássica, principalmente nos JDMs. Está um pouquinho oxidada, obviamente, mas, enfim, isso aqui a gente resolve mais para frente. E aí, lá dentro da roda, está bem exposto o sistema de freio. Esse carro, ele tem um sistema de freio a disco nas quatro rodas, mas o disco de freio deve ter no máximo ali uns 170 mm, talvez. E aí, eu sei que vem a dúvida. Puxa, eu nunca vi um pneu um 55, 65, 13? É, eu também não. Isso aqui é o que a gente considera como um pneu de medida especial. E vale lembrar aqui do nosso patrocinador, a pneustore.com.br, aonde você encontra os pneus normais do dia a dia de carros que estão disponíveis no mercado brasileiro. O Altoza não é um deles, né? Mas também, vários pneus especiais. Dá uma olhada lá no site deles, pneustore.com.br, e não esquece, no final da sua compra, utilizar o nosso cupom, cupom, NADAMALTUDOJUNTO em maiúsculo, para você ganhar um belíssimo desconto. Depois aqui, a gente percebe essa diferença de alguns componentes. Por exemplo, um pisca lateral, de como ele é sendo utilizado de carros, outros carros, outros Mazdas, quando a gente põe ele num K-Car, a proporção cresce, e fica um pouco meio avantajado, meio caricato, eu diria, o pisca lateral desse carro em relação ao restante das proporções. Depois, o espelhinho é um espelhinho simples de ajuste externo, a gente sequer tem uma alavanca ali, e para ajustar esse espelhinho, a gente tem que ajustar de dentro. E aí, a gente tem aqui um vidro, dois vidros, três vidros na lateral. E a janela do carro, assim como na McLaren Senna, um carro muito próximo do conceito do carro perfeito, a gente tem aqui uma pequena janela. Essa é a única janela do carro, ela é manual, com uma manivela de uma volta apenas, certo? o vidro abaixa e aí a gente vem aqui pela lateral e faz o ajuste do espelho externamente, certo? Aqui, e não aqui, eu tenho a fechadura desse carro e se vocês já viram os outros vídeos, vocês sabem que esse carro tem uma porta de asa de gaivota, por isso que ela vem mais recortada aqui, mais para o meio da linha de cintura do carro, certo? E a gente tem aqui essa caixa de ar super avantajada, quase do próprio tamanho da porta. E aqui, a gente está falando de um carro que foi pintado para a configuração do Mazda Speed, porque esse carro originalmente, ele sempre era vendido em duas cores, vermelho ou azul e um preto meio acinzentado aqui no painel inferior, certo? Nos carros com o kit Mazda Speed, o painel inferior, ele vinha da mesma cor da carroceria, certo? O acesso à porta está aqui, mas eu não vou abrir aqui ainda, eu preciso falar do que está acontecendo no final da lateral desse carro, que é pequena, mas ainda tem coisa. Depois aqui, continuando ainda na linha da lateral desse carro, a gente tem essa entrada, esse vidro que a gente já viu em várias Ferraris, Ferrari Testarossa, por exemplo, e as V8, geralmente tem esses vidros do Vigia traseiro curvado para dentro do carro e geralmente aqui é algum tipo de captação de ar, geralmente do próprio motor, inclusive. Mas aqui no AutoZan a gente tem o vidro curvado, mas a captação ela é falsa, não tem nenhuma função aqui, é apenas estético, né? E aí baixando aqui a gente tem um outro duto também inspirado em Ferrari, né? De que carro é esse? Vou te dar dois segundos para você dizer que esse é um duto de captação de ar lateral de Ferrari Testarossa, certo? Icônico, isso daqui foi literalmente chupinhado de uma Testarossa, é uma homenagem, né? Esse carro, ele começou a ser desenhado lá no final dos anos 80, né? Na mesma época da própria Testarossa e essa é uma inspiração. O que a gente tem aqui é o acesso de ar, a captação de ar para uma espécie de intercooler que nós temos aqui do motor turbinado logo aqui atrás, né? Onde seria aqui em cima da caixa da roda e também existe uma condução para um duto para a captação de ar do motor que está aqui atrás desse painel, né? E aí por último a gente ainda termina no corte abrupto da própria silhueta desse carro que acontece aqui em cima do próprio vidro traseiro e também do capô do motor. Aqui originalmente o AZ1 na traseira ele terminava com um vidro e chapado reto, sem nenhum tipo de apetrecho, né? Mas a gente está com o kit do Mazda Speed que adiciona essa asa aqui na traseira e na verdade ela é um pouco mais estética, a gente tem uma função de inspiração estética aqui na própria Ferrari F40 que termina também com o seu vigia traseiro mais ou menos numa linha parecida a gente tem uma espécie de grade e aí vem o aerofólio e vendo ele por trás aqui fica mais evidente ainda essa inspiração. Aqui na traseira quando a gente olha a traseira de ângulo reto aí a gente vê o quão evidente fica essa inspiração nos italianos e não é só no próprio aerofólio traseiro também nas lanternas quadruplas onde esse carro busca a sua inspiração mas ainda que a gente está falando de um K-Car com dimensões bem limitadas a gente tem uma espécie de traseira chapada e o para-choque está na mesma linha do final da linha da caixa da roda que termina reto assim como na McLaren Senna por exemplo a gente pode dizer que a própria McLaren Senna foi inspirada na Autozan para fazer as suas linhas essa é a linha que define o próprio para-choque traseiro aqui com essas grades a gente não tem nenhum tipo de radiador funcional aqui mas também serve para fazer o arrefecimento do habitáculo do motor e no final a gente termina primeiro com esse insert de alumínio com a inscrição Autozan recortada certo? isso também era do kit mais speed e duas ponteiras as ponteiras também essas ponteiras duplas são do kit mais speed que compõe esse carro no final também chama atenção para esse adesivo que a gente tem aqui Twin Cam ou na verdade comando duplo essa é uma versão desse motor que veio com comando duplo um dos únicos carros que tinha esse motor F6A com essa modificação e também na própria lateral aqui a gente tem a inscrição Mazda Speed a assinatura do kit estético certo? aqui é uma traseira inspirada em F40 mas talvez do Pikachu né? aí aqui essa é a tampa do motor vem junto do próprio aerofólio e a gente tem uma persiana aqui certo? uma espécie de grelha na própria cor da carroceria ela não é preta que nem nas outras Ferraris mas enfim serve para circular um pouco de ar aqui dar uma arrefecida no compartimento do motor certo? que chance está aqui vamos falar dele e também do que está acontecendo aqui atrás bom aqui a gente tem o conjunto do motor F6A junto da transmissão de cinco marchas manual esse conjunto está posicionado aqui entre as duas torres do amortecedor e basicamente é o eixo traseiro completo desse carro primeira coisa que chama atenção quando a gente dá uma olhada aqui no cofre é que apesar desse carro ser um K-Car e a gente tem motor e transmissão aqui a gente ainda tem muito espaço inútil vazio sem nada um buraco basicamente talvez uma prova da própria eficiência e criatividade japonesa aqui no desempenho desses carros aqui nesse buraco a gente tem lá um outro kit do Mazda Speed que a gente consegue ver que é o sistema de escapamento desse carro mas vamos falar um pouquinho mais desse motor na verdade esse motor ele não é da Mazda ele é da Suzuki esse é o projeto F6A e a gente está falando de um motor geralmente desenvolvido para Suzuki para carros super pequenos aquelas vanzinhas muito pequenas outros K-Cars também mas com uma função mais de utilitário e a gente está falando de um motor de 660 cilindradas limitadas pela legislação japonesa dos K-Cars de 3 cilindros em linha motor já 1994 com injeção de combustível a gente percebe aqui o pequeno filtro de combustível via linha que conduz para a flauta nós temos um sistema de injeção eletrônica aqui já trabalhando com speed density a gente percebe aqui um sensor de borboleta a gente percebe algumas linhas de vácuo aqui para atuação existe uma solenoide aqui com a inscrição Suzuki e não Mazda e também vale dizer que na verdade o projeto original da Z1 não foi concebido pela Mazda inicialmente mas sim era um projeto da Suzuki de 1980 de um carro com chassi tubular que depois foi assumido pela Mazda o Suzuki desistiu do projeto a Mazda assume e aí eles levam o desenvolvimento de toda essa estrutura do chassi na verdade para a Inglaterra talvez a verdadeira terra dos esportivos micro né a gente está falando aqui do próprio Mini Cooper a gente está falando do Caterham a gente está falando de carros talvez mais novos o Bakmono o Atom certo talvez o lugar ideal para desenvolver esse projeto que depois volta para o Japão e aí é fabricado lá pela Mazda com motor Suzuki olha a salada que dá isso enfim o F6A que nem eu falei três cilindros e ele é turbinado certo a gente percebe aqui o pequeno filtro de ar a captação aqui feita por esse painel traseiro existe uma mangueira aqui que pega todo o ar que está aqui depois vai turbina pressuriza tudo escondido lá junto do corta-fogo a própria estrutura do carro fica muito em cima do motor eu ainda não entendi todos os detalhes porque eu não consigo acessar visualmente e informações desse carro em termos de informações técnicas ainda são muito escassas né mas enfim está aqui a turbina está lá embaixo o intercooler está ali e aí ele dá a volta vem por aqui pressuriza borboleta coletor dos três cilindros a gente percebe os três dutos aqui né e ali assim mais ou menos aqui assim ó isso aqui é o motor e a transmissão vem para esse lado aqui onde a gente tem o mecanismo do trabalhador uma espécie de torre o próprio motor elétrico de partida desse carro é quase do tamanho do próprio motor enfim 660 cilindradas né tudo micro aqui né com exceção do motor elétrico o alternador também desse tamanho a bateria super pequena é um micro caro mesmo né a gente está falando aqui de 600 não 64 cavalos vou dando a originais 08 bar de pressão na verdade o número não bate tá 660 cilindradas com 64 cavalos só e lembrando isso aqui gera 9 mil rotações já vou já vou mostrar isso lá no painel a 08 bar não esse carro ele vai ter um pouco mais de potência nisso mas isso a gente só vai descobrir muito mais pra frente e depois torque também esse carro tem 85 newton metros ou quase 9 quilos de torque mas já é o suficiente pra fazer um 0 a 100 aqui abaixo dos 10 segundos o declarado pela fábrica é 10 segundos mas quando você anda com esse carro não é 10 segundos é muito o carro tem muito mais fôlego do que isso e também a gente tem aqui as duas torres do amortecedor com as regulagens aqui com esses números né aí ó dá pra fazer um carro com um belo desempenho e ainda sobra espaço só que lá dentro não sobra espaço eu mostro ok vamos pra parte mais dramática de um az1 que os caras aqui tiveram o trabalho pra desenvolver esse sistema de dobradiça aqui inspirados na talvez na 300 e CL da mercedes né que são as portas de asa de gaivota né que a gente tem aqui o vidro superior que ele tem uma espécie de tela translúcida e também existe também uma proteção que a gente pode trazer aqui pra virar o próprio teto do carro que aqui é um vidro né e aqui a gente tem a maçaneta e aí olha o drama da abertura dessas portas certo eu vou aqui pro outro lado agora é a parte mais legal do carro você prefere ter um cabriolet ou um carro com portas de asa de gaivota um carro com portas de asa de gaivota certo isso tá muito mais próximo do conceito do carro perfeito bom e daí talvez a maior dificuldade de você desenvolver um micro carro é a questão de acesso de espaço interno né habitáculo né a porta de asa de gaivota resolve muita coisa mas ainda assim você vai ter um habitáculo né aglomerado né super apertado né os bancos originais do Azeum é exatamente esse daqui que são bancos semiconcha de tecido com essas duas cores enfim muito tempo foi gasto aqui pra desenhar todos esses volumes e componentes pra criar ou diminuir a sensação claustrofóbica de um micro carro mas se você for ver as portas de asa de gaivota facilitam muito o próprio acesso ao carro apesar das dimensões pequenas o assoalho ele vem bem pra baixo a gente tem essa linha aqui lateral mais alta que nem na Mercedes AMG GT por exemplo que a gente já mostrou e na SL também e aí quando eu entro aqui esse banco original a gente consegue ficar bem bem localizado certo bem acomodado e mais lembrando eu sou um cara que tem 1 metro e 67 e a gente vê que na prática o limite pra você conseguir dirigir esse carro é ali por volta dos 1 metro e 86 mais ou menos mais do que isso você já não tem mais espaço pra cabeça e também pros comandos aqui perna inclusive profundidade e uma coisa chama atenção aqui esse carro pra facilitar tudo isso ele não tem volante então lembro que foi falado lá no outro vídeo o carro perfeito possui o volante do lado direito isso porque você isola os comandos de trambulador e embreagem e ainda assim conduz o carro com a mão cuja maior parcela da população é mais proficiente a maioria do pessoal é destra na verdade os nossos volantes estão do lado errado o inglês está mais correto nesse ponto mas existe uma questão de adaptação aqui e eu não pulei pra esse banco aqui ainda eu ainda estou aqui pra eu mostrar qual que foi o design original do Autozan em termos de espaço interno certo eu vou puxar agora a porta e aí enfim lateralmente o carro é chapado né se tiver uma colisão lateral aqui você já era mas existe esse ressalto pra você botar o braço esquerdo e você fica relativamente bem acomodado talvez se você for maior de 1 metro e 86 não mas enfim tem espaço aqui certo o vidro o vidro que nem eu falei é o vidro de manivela só essa janelinha aqui é o vidro né e não tem muito segredo aqui não eu percebi que aqui quando a gente tá desse lado o melhor é você botar o vidro o braço aqui e ficar segurando aqui nessa alça acho que é a melhor posição pra você andar de passageiro no Autozan mas vamos entrar aqui vamos falar da ergonomia porque na verdade esse carro ele teve o banco trocado e isso estragou um pouco na verdade a experiência de dirigir desse Autozan né vamos pular pra esse lado aí peraí enfim entrando aqui primeiro a linha de cintura de lateral aqui desse banco ela é bem estreita até pra mim e você acaba ficando com as pernas um pouco mais pro centro você acaba sendo obrigado pra levantar os joelhos e eu percebo que a linha central desse banco tá um pouco deslocada em relação a linha do volante parece que o banco tá deslocado pra lá eu já dei uma espiada aqui nos ajustes mas provavelmente é o próprio estrutura do banco que foi modificada pra um cara que talvez sofria de claustrofobia aqui não sei muito comum nesse carro e isso tá estragando um pouco a experiência de dirigir enfim coisas que a gente vai só conseguir resolver quando a gente tiver bastante tempo mas aqui a gente vê o espaço pros pés ele é pequeno os pedais são super pequenininhos certo a espessura é mais ou menos assim do que a gente tem de breagem existe até um buraco onde o teu pé encaixa aqui e aí você consegue operar mas ainda assim às vezes você raspa um pé no outro né tem mais espaço do que uma Diablo eu diria mas ainda assim é pequeno é porque na Diablo também talvez eu peguei o pior exemplo né bom a gente primeiro percebe que no design original o compartimento de bagagem seria esse traseiro aqui que tem um espaço relativamente grande até pra esse carro muito parecido com o de 911 mais antigo né nesse carro especificamente a gente tem algumas modificações do sistema de som existe um kit de quatro vias ali um kit carroceria em italiano mas é japonês que eu ainda não testei eu ainda nem liguei o sistema de som desse carro aqui mas também aqui a gente tem os filtros né pra botar aqui na janela se ficar muito quente certo isso aqui é fornecido pela fábrica com esse mecanismo aqui e um padrão que lembra um pouco fibra de carbono aqui tá escrito aqui o AZ1 muito interessante e também o estepe o estepe que nem eu falei teve que ser deslocado aqui pra traseira pra ele não invadir o habitáculo em caso de colisão continuando aqui a gente tem freio de mão simples aqui no meio o duto central aqui é só pra conduzir algumas mangueiras né algumas tubulações do ar condicionado mas ainda assim super curtinho né super slim eu diria bem magrinho depois a gente tem aqui a manopla do câmbio de cinco marchas desse carro operada com a mão esquerda quem nunca teve uma experiência de dirigir carro inglês duas coisas que chamam a atenção assim com coisas que você está acostumado a fazer no dia a dia quando você entra nessa configuração você vê que a memória muscular é completamente diferente né a primeira é você dar a ré e olhar pra esquerda se você vai dar a ré aqui e você tem que olhar pra esquerda e não pra direita certo isso aqui é totalmente memória muscular e a segunda coisa é você andar em linha reta num carro numa estrada de volante na esquerda eu geralmente estou com esse vício de botar o carro no meio e eu acabo invadindo a faixa da esquerda demora um tempo pra você se adaptar ainda na operação do trambulador o trambulador com carga ele dá uma torcida e aí a marcha acaba você está vindo de uma segunda bem cheio lá nove mil rotações esse motor gira aí você vem com ela bem cheia aí você vai trocar de marcha vai botar pra terceira a terceira não está lá ela está mais pra cá quase onde seria a primeira isso pode ser uma indicação que a gente tem algum problema nos coxinhos mas não parece que está batendo parece que é torção mesmo mas enfim peculiaridades desse carro e também aquilo que eu falei operação da embreagem de marchas só com o lado esquerdo do teu corpo e o restante aqui você está sempre muito bem apoiado com a mão mais hábil eu diria depois continuando aqui pelo próprio painel do carro a gente tem um acendedor de cigarros eu tenho o comando da climatização da cabine com o próprio controle de ventilação esse carro tem um ar-condicionado e é um ar-condicionado bom certo e a ventilação é por cabo a gente percebe o barulho das portinholas lá dentro conforme a gente puxa essas alavancas aqui tem duas modificações desse carro aqui a gente tem um sistema de tomada extra 12 volts aqui com aquele plug redondo existe aqui um relógio em quilograma por centímetro quadrado escrito boost isso aqui é um relógio de pressão e não é o original do carro a marca é Omni e é uma marca bem conhecida lá no mundo dos JDM lá do outro lado do mundo depois aqui nós temos o cinzeiro do carro aqui inclusive botaram o controle deste rádio aqui na verdade é um rádio chinês com uma tela um MP3 player alguma coisa bem antiga e típica do mercado asiático botão do próprio pisca esse botão aqui é falso e esse aqui é o aquecedor lá dos filetes do vidro o desembaçador do vidro traseiro certo ainda aqui desse outro lado eu tenho um pequeno compartimento não cabe um celular mas cabe uma coisa que era muito famosa lá na década de 90 um tamagotchi né então talvez para você ir lá cuidando do seu tamagotchi aqui é a única coisa que caberia aqui nesse compartimento super pequeno depois a gente precisa falar do volante é um volante simples com inscrição autosan não tenho nada de mazda aqui né a buzina ela vem e volta funciona quando quer a gente já está descobrindo isso e as duas alavancas são bem simples pequenas e infelizmente o tempo não foi bonzinho com elas elas estão bem queimadas mas a gente tem aqui desse lado o controle do limpador de para-brisa e desse outro lado a gente desse outro lado a gente tem a seta chave de seta e farol são aqui desse lado direito então outra coisa que às vezes você vai dar e você liga o para-brisa não você quer virar para a direita né coisas de carro com o volante no lado direito e para quem não está acostumado pelo menos né e depois a gente precisa falar também do próprio painel de instrumentos bom painel de instrumentos super simples né quase um painel de instrumentos de moto quase eu diria instrumentos básicos que a gente tem aqui a temperatura de água o nível de tanque de combustível de 30 litros desse carro a gente vai descobrir ainda nessas viagens qual que é a autonomia desse carro não faço ideia algumas luzes de serviço mas chama atenção que eu não tenho luz de injeção aqui eu tenho uma luz de uma espécie de um sistema catalítico de temperatura de escapamento mas eu não tenho uma luz de injeção depois desse lado a gente tem o velocímetro primeiro tá em quilômetros por hora esse carro foi importado do Japão o limite por lei desses carros era 140 mas talvez esse carro o limite seja ali por volta dos 135 quilômetros por hora né dá pra mexer nisso mas enfim a dinâmica desse carro depois dos 100 por hora é uma coisa vocês vão ver isso a gente vai vai mostrar bastante vão ser milhares milhas que a gente vai ter que percorrer com esse carro aqui isso vai ficar bem evidente né e por último aqui no meio a gente tem o conta giros do motor né com agulha em zero às seis horas e o corte de giro vai a nove mil rotações certo num três cilindros em linha e nove mil rotações certo entrega de torque desse carro esse carro ele já tá aceso ali ó por volta dos três e meio e ele puxa até os nove mil rotações no relógio mostra zero oito e esse carro ele tá com zero oito de três mil a nove mil rotações e ele enche e ele é rápido e ele não tem 60 ele tem mais ele tem mais é uma experiência única única mesmo a gente vai mostrar bastante disso bom senhores então é isso na verdade essa foi a nossa primeira e breve apresentação do Autozan e eu sei que pra você que já tá inscrito no canal há algum tempo aqui tá esperando que o próximo trecho seja a gente dirigindo esse carro e passando as impressões da dinâmica né dos roncos dos barulhos né de tudo que acontece quando você dirige um carro desse tamanho mas a grande verdade é que nós estamos no nosso primeiro especial aqui do canal da Vanguard e nós planejamos fazer uma viagem com esse carro até Miami Miami nós estamos no Texas que é mais ou menos no meio dos Estados Unidos e a gente tem diversos estados pra percorrer e entre esses dois pontos nós temos alguns amigos que moram aí no meio do caminho e a nossa intenção é visitar eles com o Autozan a grande dúvida são várias na verdade primeiro se o carro de 1994 super raro tá tudo bem tá com 30 mil quilômetros mas ainda assim é 94 as borrachas estão todas ressecadas né a gente não sabe eu vou tentar antes de fazer essa viagem dar uma inspecionada nas partes onde eu não vi do motor que provavelmente não só eu praticamente quase todos os outros técnicos também devido ao acesso difícil desse carro não sei se esse carro vai conseguir fazer essa viagem também outra coisa é esse carro é super pequeno e quando você dirige esse carro aqui ao redor dessas caminhonetes gigantescas desses caminhões que transportam casas aqui nos Estados Unidos a gente percebe e pelo fato da gente estar sentado super baixo isso aqui é mais arriscado que uma moto muitas vezes né e depois tem a questão de ergonomia uma moto é muito mais fácil né muito mais confortável aqui você está num habitáculo super apertado né e a gente não sabe qual a distância a gente vai conseguir percorrer até o corpo começar a reclamar enfim várias dúvidas numa missão super longa e se tudo der certo vamos visitar muita gente que você conhece inclusive de outros canais grandes amigos aqui de nós da Vanguard se tudo der certo com o AutoZ mas isso você não vai ver nesse vídeo isso você vai ver em todos os vídeos que vem em sequência a esse que a gente vai soltar agora nas próximas semanas e para você não perder esse vídeo você primeiro tem que verificar se você está inscrito nesse canal tem muita gente que perde a inscrição não sei porquê e também se as notificações estão ativadas e aí assim assim que sair o vídeo você vai acompanhar essa nossa aventura a primeira da Vanguard em busca do carro perfeito certo? dessa vez com o AutoZ o AZ1 carro raríssimo divertidíssimo e perigosíssimo aqui nessa missão nos Estados Unidos então verifica sua inscrição já ativa as notificações de novo deixa a curtida para deixar boa sorte para a gente chegar vivo em Miami com o AutoZ funcionando sem estar rebocado certo? esse vídeo fica por aqui eu sou o Guilherme e esse é o Tozan é meu na verdade não tem nada planejado a partir de agora é o que vai acontecer agora eu estou entrando numa rodovia eu tenho que acelerar quando você acelera o carro começa a ficar arisco e eu estou we got a problem é, a gente vai morrer um problema por cada vez